E aí, tudo bem com você? Comigo tá muito bem, né? Olha o lugar onde eu tô aqui, ó. Sensacional, né? A ala mais sua aqui da minha praia. Eu vou mostrar pra vocês um apartamento que fica aqui pertinho, ó. Lá naquele prédio, ó, lá na ponta. E é a cobertura, hein? Vamos lá rapidinho? Aqui tá o prédio, ó. E é lá pra cima que a gente vai agora. Quero apresentar esse apartamento pra vocês. É uma cobertura. Se você tá procurando uma cobertura pra você ir pra sua família, é bastante espaço. E pertinho do mar, acabou de ver, né? Vamos lá em cima? Então, vambora. Aí, você gosta de altura? Então, vamos pra lá. Vamos subir. Último andar. Cobertura. Chegamos, pessoal. Olha aqui, ó. Apartamento 1403. Último andar aqui do edifício. Olha só, gente. Chegamos aqui no apartamento. Eu entrei pela área íntima do imóvel, tá? Então, essa porta aqui, ela dá acesso ao hall. É o 13º pavimento. Se eu quiser descer diretamente na área social do apartamento, eu vou com o elevador até o andar de cima e entro lá pelo hall social lá em cima. Mas eu queria mostrar a primeira parte íntima. Depois nós subimos lá pra mostrar a área social desse imóvel. Então, aqui nós temos três suítes, tá, pessoal? A primeira suíte aqui foi feita... É uma configuração de escritório, tá? Olha só. Aqui, eu esqueci o nome desse imóvel aqui. Minha esposa já me falou mais uma vez, mas eu esqueço. Aqui a gente tem esse imóvel aqui estofado. Ali eu tenho uma bancada pra um home office, né? Com a cadeira ali, um espaço pros livros. E também aqui eu tenho um espaço de armários, ó. Tá vendo? Com o climatizador também nessa suíte. Ou seja, essa suíte aqui que hoje é um escritório, ela está super prática e funcional pra você transformar num quarto normal. É só colocar uma cama aqui e você tem um quarto normal, uma suíte normal. Aqui o banheiro dessa suíte. Olha só. Banheiro bacana também. Porta box. Tá completo o apartamento, pelo que eu tô percebendo, pessoal. Esse apartamento, ele foi imobiliado e decorado pra venda. Porque não se percebe muito o uso dele, né? O apartamento tá muito novo. Se foi usado, foi muito bem cuidado. O piso das suítes aqui, ele passa a ser um laminado de madeira. Até então é um porcelanato. Passa aqui pra um laminado de madeira. E aqui a gente tem mais uma suíte. Com esse espaço aqui de armários também, ó. Tá vendo? Aqui nós temos um espelho. E aqui eu tenho um guarda-roupa. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a profundidade. Eu gosto de mostrar isso aqui pra vocês também, ó. Bastante profundidade. Um guarda-roupa bem espaçoso. E aqui é a área do dormir, ó. Vamos ver aqui, ó. Detalhe nesse apartamento. Ó, persiana externa de correr, tá vendo? Automática. Entendeu? Clicou aqui. Fechou toda. Pronto. Feito o blackout total do quarto. Quero dormir até mais tarde. Eu tenho essa possibilidade. É só apagar as luzes e descansar. Então vamos subir de novo a persiana. Aqui alguns detalhes que são pessoais, né? Uma cortina bacana, artigos de decoração. Já tem alguns detalhes de decoração. Aqui um painel pra TV. Essa aqui é uma cama queen. E aqui o banheiro dessa suíte. Essa é com nicho. Olha ali, nicho. Também porta box. Tá bem legal. É perceptível que o apartamento tem... Se foi utilizado, foi utilizado muito pouco. O apartamento é muito novo. Muito novo mesmo. Detalhe aqui nas escadas que eu achei interessante. Foi utilizado todo o espaço disponível. Aqui embaixo da escada eu tenho mais esse espaço que foi feito de armários. Olha só. Olha como é grande a profundidade. Então todo o espaço disponível foi utilizado. As escadas também aqui em mármore. Olha que bonito. Mármore com corrimão em aço inox. Aqui eu tenho... Mais espaço embaixo da escada aqui. Olha que grande. Tem bastante espaço pra utilização aqui. Se você quiser também, de repente, fazer uma adega, alguma coisa do tipo. E tem mais esse espaço aqui que também pode ser utilizado. Até pra um escritório, quem sabe, né? A sistema de aspiração central. Só colocar o aparelho lá na lavanderia e usar... Engatar o cabo ali. E essa aqui é a suíte principal, gente. Olha só que espaçosa essa suíte aqui. Tá bem grande. Muito bonita também. Uma cama super king size. Essa sim é grande, ó. É enorme essa cama aqui, tá? Muito espaço pra transitar ao redor. Super confortável. Suíte bem grande. E essa com sacada. Nossa, que confortável. Muito gostosa. Foi feito o fechamento em reiki. Então aqui, ó, você tem... Olha que espaço gostoso pra você colocar aqui uma potrona. Coloca uma potrona aqui pra poder ler um livro. Poder ficar apreciando o mar. Olha que maravilha. Sensacional, hein? E ali a gente tem o município de Porto Belo. Sendo ali, depois do rio que vocês estão vendo que passa ali, naquela região. Pra lá é o município de Porto Belo. Ali é o bairro do Balneiro Perequê. Hoje bastante horizontal com a possibilidade de verticalização. E aqui ainda meia praia. Que bacana, hein? Aqui ainda no terraço aqui dessa suíte eu tenho mais esse espaço aqui de armário. Olha só que bacana. Pra não ocupar o espaço aqui interno. Foi usado ali. E ali eu tenho closet ainda. Já vou mostrar pra vocês. Show de bola, hein? Muito bacana. Gostei desse apartamento. Olha aqui, ó. É o espaço aqui de closet, né? Vamos ver aqui, ó. Profundidade boa também. Tá vendo? Bem legal. Aqui também temos um espelho pra você cuidar do seu visual. Deixa eu ver como é que tá. Cuidar do visual, né? Antes de sair. Tô amassado. Tá amassada a roupa, hein, Fabrício? Só passar melhor essa roupa aí. E aqui o banheiro da suíte principal. Olha que legal que tá. Nicho também. Cuba dupla. Show de bola, hein? Vamos lá pra cima que eu quero mostrar pra vocês a área social desse apartamento. Eu gostei bastante dessa área íntima. É um três suítes, né? É um três suítes. Bem confortável, né? No caso aqui foi optado por duas suítes e um escritório. Também irreversível, né? E aqui em cima eu tô na área social do apartamento. Subi a escada. Como eu disse antes, se você quiser vir pelo elevador, tá? O elevador vem até aqui em cima, ó. Olha, ele desce na porta do seu apartamento. Pra receber visita, você recebe por esse hall, né? A visita chega diretamente aqui na área de living. Ó, mais um espelho. O que que eu tenho aqui? Ó, um lavabo. Um lavabo bem legal também. Bem amplo, ó. Normalmente lavabo é pequenininho, né? Lavabo costuma ser o tamanho daquele cantinho ali, ó. Esse aqui ficou bem amplo, bem espaçoso. Super confortável. E aqui eu tenho a área de sala de estar. Olha que bacana que ficou, ó. Sofá bem grande. Bem iluminado, gente. Isso aqui é sensacional. Há muito sol, muita ventilação. Ventilação cruzada, porque abrir aquela janela ali, abre ali o reiki ali na sacada. Fica uma ventilação cruzada super interessante, muito boa. Aqui é um televisor grande. E aqui da sala, eu tenho a vista aqui pra avenida Nereu Ramos, ó. Aqui eu tenho a Nereu Ramos. Ficou bem legal. Ali eu tenho o restaurante ali embaixo. Ali na frente eu já tenho o costelaço do Tonho, ó. Pra quem gosta de um bom churrasco. Então tem churrascaria ali. Tem supermercado. Tem loja de material de construção. Tem padaria. Tem... Tá começando a cada vez mais melhorar as conveniências aqui da região, né? Olha só como é que ficou grande. O apartamento, pessoal. É um apartamento com três suítes, três vagas de garagem. O condomínio tem lazer completo. E são 191 metros de área privativa. Só de apartamento. Olha que área de jantar, ó. O espaço aqui de sala de jantar. Ficou bem confortável também. E ficou bem funcional, porque tá do lado da cozinha. E também do lado da sacada, onde tem a churrasqueira carvão. Aqui uma cristaleira. E a cozinha do apartamento. Olha essa cozinha aqui. Uma bancada aqui pra lanche rápido. Isso tem que ter, né? Vai sair de manhã pra trabalhar, pra escola. Alguma coisa que faz lanche rápido aqui. Não precisa nem usar a mesa. E aqui eu tenho uma pia também. Torre quente com equipamentos da Electrolux. Aqui eu tenho forno elétrico. Aqui eu tenho micro-ondas. Completa em armários, tá vendo? Ali eu tenho o exaustor. Um fogão cooktop. E aqui um refrigerador também da linha Electrolux. Lavanderia também espaçosa. Aqui eu tenho uma máquina de lavar e secar. Aqui eu tenho a bancada de serviços, né? O tanque. E também completa em armários. Aqui tem armários. Tem muitos armários aqui nesse apartamento. O sistema de aquecimento a gás de passagem fica aqui. E agora eu quero mostrar pra vocês a sacada desse apartamento. Ela ficou muito legal essa sacada. Olha só que bacana. Uma sacada bem ampla. Olha ali. É todo o fechamento sistema reiki. Tá vendo? Olha que legal. Uau. Sensacional, hein? Muito bacana mesmo. Já tô me sentindo aqui. Um lugarzinho que eu ia gostar de almoçar ou jantar. Ia ser esse aqui, ó. Porque olha a vista que você tem aqui de cima, gente. Fala pra mim. Deixa aí no comentário o que você tá achando dessa vista. É ou não é? Fantástica. Linda demais, né? Linda demais. Só a benção. E aqui embaixo. Esse terreno aqui, pessoal. É o terreno de uma construtora aqui da região. Não existe ainda projeto pra esse terreno. Não existe. Só divagações, mas nada de concreto. Então ali ainda a gente tem o campeonato de vôlei de praia. Que é realizado aqui. O campeonato mundial de vôlei de areia. É realizado aqui em Itapema. Se você não sabia, é aqui. E é aqui nesse espaço que ele é realizado. Aqui embaixo a gente tem toda essa área livre. E daqui dessa sacada ainda tem essa vista aqui. Que é bem legal. Também não existe perspectiva pra construção aqui nesse espaço ainda, né? Então eu tenho essa vista aqui pro bairro do Balneário Perequê. Depois daquele rio que vocês veem ali, ó. Do lado de lá já é Porto Belo. Essa avenida aqui é a Nereu Ramos. Também seguindo reto, atravessa a ponte também. Tá no Balneário Perequê. Ali é Porto Belo. Então eu tenho uma vista muito linda pro verde. Olha que vista sensacional. Não é só a praia que é bonita. Essa vista é bonita. Deixa aí. O que você acha? Você gosta mais do verde? Ou você gosta mais do mar? Churrasqueira Carvão. Deixa eu ver se já usaram. Olha só. Nunca foi usado, hein? É um apartamento novo. Ele é estilo de um apartamento showroom, né? Esse apartamento ele tá à venda. Ele acabou de entrar na nossa pauta. Ele está à venda pelo valor de R$ 2.698.000. Estou falando do mês de setembro de 2022. Entrada de R$ 1.080.000,00 mais ou menos. E o saldo pode ser parcelado direto com o proprietário. Se você tiver interesse, entre em contato comigo. Que eu ou algum dos nossos corretores vai trazer você aqui pra conhecer esse apartamento sensacional. Um apartamento muito bonito. Andar alto e com uma vista esplendorosa. Simplesmente fantástico. Tá bom? Um grande abraço pra você. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fui! Um grande abraço pra você.